Papo de prateleira aqui com vocês no canal AgroRevenda. Deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas entrevistas. Nós estamos sempre aqui com vocês, trazendo informações, recados, recomendações, orientações e tudo de bom que tem no agronegócio. E hoje a gente vai conversar com o Sérgio Morgulhos, que é o diretor da Minertal, que também tem muita coisa boa, que passa aí por dentro das agro-revendas de todo o Brasil. Das cooperativas, até chegar lá na produção, até chegar lá no curso do boi. Também tem muita venda direta, mas esse elo é super importante. Segundo já me contou o Sérgio Morgulhos. Muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Sérgio, Minertal está no Brasil desde quando? Como é a presença da empresa no país? Ela está desde 1973, é uma empresa nacional. E fundada pelo doutor Luciano Franquental em 1973. Ou seja, é uma empresa já tradicional nesse mercado de suplementação e já teve uma área de medicamentos que foi vendida há muitos anos atrás. Sobre as tecnologias que vocês trabalham hoje, vocês recentemente agora, há um mês, fizeram uma live interessante, com muita gente assistindo, falando sobre a estratégia nutricional, a suplementação na seca, a importância. O que vocês preconizam hoje? A gente preconiza atender as necessidades do animal da melhor forma economicamente viável, vamos pensar. Porque nós temos três variáveis que a gente vai pensar. Uma é a necessidade do animal. Essa varia com a idade do animal, fase de crescimento, se está em reprodução ou não. Então, tem todas essas variáveis que vão gerar as necessidades do animal. Aí, tem o pasto, que é o que o animal está comendo. Nós estamos falando de animais a pasto, sendo suplementados a pasto. O pasto vai fornecer parte desses nutrientes. Aí, nós vamos suplementar com o intuito de maximizar o aproveitamento da pastagem. A ideia original é maximizar o aproveitamento do pasto, suplementando o que falta no pasto. Você pode, em níveis de suplementação muito elevados, que você comece a alimentar o animal no coxo. Mas aí, eu deixaria de chamar de suplementação e chamaria de alimentação do animal no coxo. Tá certo. Qual que é a importância e a vantagem de alimentar ou suplementar? Ou seja, de usar um produto que traz tecnologia embarcada para o resultado do gado? Basicamente, é a melhor produtividade. Ou seja, nós vamos conseguir melhores ganhos de pesos, menor idade no abate, menor idade na primeira cria, menor intervalo entre partos. Porque esses nutrientes são limitantes. Eles fazem parte da composição do corpo animal e eles têm que estar presentes para, quer seja fazer processos para funcionar o processo enzimático do animal, qualquer, seja para ser constituição do corpo do animal mesmo. Por exemplo, cálcio, fósforo e osso. Como é que o animal vai fazer osso sem cálcio e fósforo se a composição do osso é cálcio e fósforo? Certo. A gente sabe que o Brasil tem aí muitas diferenças ambientais, mas agora é uma época que as grandes regiões pecuárias, centro-sul, onde tem áreas de cerrado, é uma época de seca, né? O que vocês recomendam para esse momento? A maior dificuldade nessa época é ter reserva de pastagem. E essa é essencial para você ir para um modelo de suplementação de baixo volume, vamos pensar assim, né? Se a gente trabalhar com menos de 0,5% do peso vivo, ou seja, 500 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, a maior parte da dieta vai ser pasto, né? Então, o animal tem 90% do que o animal come, 95%, 80% tem que vir do pasto. Se não tiver pasto, a performance do animal vai ser ruim. Porém, se você suplementar, ele vai aproveitar melhor o pasto e isso vai permitir um melhor desempenho. Nessa época, a gente busca em animais a pasto, sem dar ração para o animal, né? Só suplementando, ganhos de peso moderados, porque essa época que nós estamos agora, nós já estamos no terço final da seca, né? Nós já estamos entrando na pior fase da seca. E a qualidade da pastagem agora cai muito, né? Com a seca, vento, a qualidade cai muito. O que é bom é ter folha para o animal comer. Não adianta nada eu ter um monte de talo no pasto, que aí também não vai funcionar. Porque tem que ter pasto e um pasto com uma boa qualidade nutricional mesmo para essa época. Até algum tempo atrás, a gente ouvia muito falar no efeito do boi sanfona. Era bem nessa época e ainda existe muito boi sanfona, porque você fala, é diferente, espera um ganho de peso moderado, mas a gente tem que esperar mais ainda e evitar que ele retroceda, né? Com certeza, mas eu acho que até o boi sanfona, o animal de recria ainda existe, mas diminuiu muito o percentual, porque as pessoas estão tratando melhor. A idade de abate baixou no Brasil e o peso da carcaça aumentou, o que indica que a genética melhorou, a sanidade melhorou e a nutrição melhorou. Porém, nas vacas, a gente vê muito mais o efeito da vaca sanfona, né? Pouco se fala, mas as vacas sentem mais e elas são piores alimentadas, de uma maneira geral, do que os animais em crescimento. Então, eu acho que esse sim é um problema. A gente tem que dar mais foco na cria e cuidar melhor, porque sem bezerro não tem boi, né? É verdade. E realmente, a gente passa nos pastos e vê as vacadas castigadas, né? E um bezerrão bonito no pé. Coitadas das feiras, são mais desafiadas do que tudo, né? É isso, né? Nós temos que começar a zelar melhor delas para melhorar os índices de produtividade, né? Porque aí vai nascer mais bezerro, vão precisar de menos páscoa, porque vai nascer mais bezerro por hectare, né? As vacas vão ser mais produtivas e bezerros mais pesados. Então, eu acho que é uma nova fronteira que a gente tem bastante coisa para melhorar. Mas tem excelência em tecnologias, né? Tanto na área de alimentação como na área de reprodução, né? Sérgio, e esse período de pandemia que a gente tem aí, mais de 120 dias, né? Isso afetou também, de certa forma, restringiu deslocamento, transporte. Como que vocês estão conseguindo superar dificuldades ou barreiras ou obstáculos para chegar com o produto de vocês, naqueles clientes que vocês conhecem direto, e também através das revendas que também ajudam vocês aí a levar os produtos até a pecuária? De uma maneira geral, o nosso setor foi considerado essencial, né? Então, nós continuamos produzindo. Nós não paramos de produzir. Não tivemos escassez de insumos de uma maneira geral. Quer dizer, tem até uma pesquisa do Centro de Rações que indica que ninguém reclamou de escassez de insumos de uma maneira geral, né? Algumas dificuldades de importação, mas já foram solucionadas. E o boi continuou lambendo o sal e o pecuarista não parou de produzir, né? O agro não para, né? Como eles estão na moda falar isso, né? Mas não podia parar, né? Você não pode deixar o animal sem tratar, né? É básico. Então, o nosso setor sentiu relativamente pouco ou praticamente não sentiu. Tem até um pequeno crescimento. e, ao mesmo tempo, talvez a dificuldade foi a comunicação com o pecuarista. A maior dificuldade de visitar a fazenda por causa da pandemia, todo mundo evitando o contato social. Então, isso sim, pesa a forma de lidar comercialmente, né? Mas as revendas também não pararam, né? As revendas também continuam atendendo os pecuaristas e procurando atender na melhor forma possível, porque o boi continua precisando ser tratado, a vaca continua precisando ser tratada, precisa de medicamento, precisa de suplemento e tudo tem funcionado. Muito bem. Vai ter mais lives da Minertal? Vai ter mais evento virtual? Ah, eu acho que sim. Nós temos que organizar, né? Quer dizer, tem que... Mas em breve temos que fazer outro, assim, porque deu muito certo, foi muito agradável, achei muito bom fazer uma live e é uma nova forma de comunicação, né? Ela está um pouco batida agora, né? Até me assusta um pouco, porque o que eu recebo de avisos de live, né? Notícias de live é grande, hoje em dia é grande. Você tem que escolher, né? Não, mas tem certeza que muita gente vai escolher a da Minertal. Quando fizer, convida a gente, convida o Papo de Prateleira e convida a Agro Revenda. Sérgio? Com certeza iremos convidar você e o Carlão. Manda um abração para o Carlão, tá? Com certeza, será dada. Ele assiste a gente todo dia. O chefe prestigia. Sérgio, obrigada por participar aqui do nosso programa. Conte sempre conosco e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Esse foi o Sérgio Morguiz, o diretor da Minertal, aqui no Papo de Prateleira para vocês. Até a próxima.